Olá gente boa do canal, eu tô aqui pra contar pra vocês o que que tá acontecendo, não é uma notícia boa, infelizmente a Cecel tá com problema de saúde, ela apareceu de um dia pro outro, assim de ontem pra hoje aconteceu isso, é sempre assim né, o animal fica doente, é de uma hora pra outra, ele aparece com algum problema, é sempre de uma hora pra outra, e eu tava esperando o Manuel chegar aqui, ele acabou de chegar, pra gente levar ela no veterinário, agora eu vou colocar ela dentro da gaiola, pra levar ela lá no veterinário, os cachorros tão achando que vai sair, que vai passear, só que não, não, Então, vou mostrar pra vocês o problema da Cecel, a Cecel tá com um edema no olho, no olho esquerdo, então eu vou tentar mostrar pra vocês, porque hoje na hora que eu fui tratar dos bichos, né, fui dar comida, eu percebi isso, Ela tá com o olho machucado, então eu não sei se foi um machucado, ó, ou se é uma doença, eu tô achando que deve ser doença, porque aqui eles não brigam, né, não acontece nada assim de violência entre os animais, meu, Eles se dão muito bem, eles não se machucam uns aos outros, e como ela já é cega, então eu tô achando que é algum problema, de alguma infecção, de algum problema que deu dentro do globo ocular dela, ó, E ela vomitou, hoje ela já vomitou duas vezes, então a gente tá levando ela lá agora pro veterinário, pra ela ser examinada, e ver o que que vai acontecer, né, o que que a gente vai poder fazer, Porque, pra quem não sabe, a Cecel já tem 15 anos, ela é uma gata idosa, ela tem 15 anos, e já faz mais ou menos uns 5 anos que ela é cega, Eu acho que ela não é totalmente cega, ela deve ver alguns vultos, algumas sombras, mas ela não enxerga direito. Então a gente tá indo lá, eu acho que eu não vou poder filmar lá dentro da clínica, porque essa clínica, eu tenho impressão que a veterinária lá não gosta, Então, não sei se eu vou poder mostrar pra vocês a consulta. Se eu puder filmar, eu vou filmar, se eu não puder filmar, depois eu conto pra vocês o que que aconteceu. E vocês ficam quietinho aí, tá, que daqui a pouco eu volto, viu? Vai lá pra cima, anda, vai, vai tirar o carro, vai lá pra cima, pra casinha, anda, pra cima. Não desce, então vamos lá. Não desce, então vamos lá. O que eu faço? Eu pego no cangote dela, eu pego um pouquinho no cangote aqui e levanto, ela já vai abrindo um pouquinho a boca, né? A boca dela já fica facinho. Ela vai pra pensar, vai abrir. Olha, ele engoliu. Nossa, mas que rapidez. E eu não consigo fazer isso. Tem que ser rapido, senão ela já começa a não deixar, né? Vamos ver se ela não vai regurgitar. Ela quer entrar dentro da gaiola. Pode entrar, já fez tudo pra ela. Já fez tudo? Tá. Tá queiminho. Então entra. Tadinha delas, gente. Vamos limpar o zoinho bem, né? Limpar o zoinho. Pra passar o remedinho. Tá ruim, hein, Fih? Limpar o colírio. Ó. Uma gotinha no olhinho dela. Isso. Pode ficar. Pronto. Abre aqui pra entrar lá dentro. Espera. E... Pronto. Pronto. Tá comendo e tá bebendo? Isso é bom sinal né, bom sinal, ainda bem, ela começou com o tratamento, tá tomando injeção anti-inflamatória e pingando três tipos de colírio, três tipos de colírio nos olhos. E agora é esperar para ver se o tratamento faz efeito. O veterinário falou que é esperar os dias né, uma semana, o tratamento é para dez dias e em uma semana ela tem que melhorar. Se não melhorar, então infelizmente o problema é outro, não é uma infecção, pode ser até um câncer de olho. E aí tem que tirar o olho dela. Mas eu espero que não seja isso, eu espero que esse tratamento que a gente tá fazendo dê resultado e que o olho dela fique desinflamado, desinchado e que melhore né. vamos torcer para que, para que seja uma coisa menos grave. mas só dela tá comendo e bebendo eu já fico aliviada. Obrigado por assistirem, obrigado pela torcida que vocês estão fazendo né, para se a fazer. Vamos esperar o melhor. Um abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus e até o próximo. g 0 0 0 0 0 0 0 0 00